Eu vou, vou ganhar você De repente eu olhei e você chegou Fez uma cara de quem viu e não gostou Que gatão pensei, você nem sinal Fiz pouco caso de mim, tá legal Espera só, quando eu fico afim Eu viro fera, aí vou até o fim Miau seu gato, vou que vou te arranhar Você vai ver quem mandou me provocar Eu vou, vou ganhar você Eu planejei bem, pra não falhar De te encontrar, coincidência o que é que tem? Oi, tudo bom? Você lembra uma vez? Oh não, fez que não reconheceu Onde que foi? Nem se lembrou Zumbou do meu coração, teve um tremendo show Até chorei, essa foi demais Ele vai ver do que é que sou capaz Eu vou, vou ganhar você Mudança total Mudança total, um outro visual Um pouco tímida, algo sensual Dessa vez não tem como me resistir Esse gato não vai me escapulir Qual no quê? Não perdoou nem minha melhor amiga É, me arrasou Vivo vendo os dois, por aí Mas finjo que não vi Eu vou, vou ganhar você Eu vou, vou ganhar você Mas agora, vou abrir meu coração Ouve, é por isso que eu gravei essa canção E não me mude de estar só Paixão, vou ganhar você Você tá me escutando? Não vá dizer que não gostou dessa canção Tá quase no fim Não esqueça de mim É verdade o que eu tô dizendo Te amo É bom, decididamente é bom sonhar Eu vou, vou ganhar você 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 Amém.